Nada se compara ao seu poder, não há igual a ti Senhor, tu és santo, tu és perfeito, poderoso, tu és Deus, acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia! E outro igual não há, 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 o que adianta ter as mãos e não poder tocar, o que adianta ter ouvidos e não escutar, o que adianta ter um corpo e não se movimentar, o que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto estar. O meu Deus, se movimenta ao som da adoração, é muito forte o toque de suas mãos, inclina seus ouvidos pra lhe escutar, o meu Deus, ninguém consegue dele se esconder, se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está, e ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar, ele está aqui, tem glória dele aqui, a alma tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar, que só há um Deus em toda terra e céu, e outro igual não há, o que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto estar. O meu Deus, se movimenta ao som da adoração, é muito forte o toque de suas mãos, inclina seus ouvidos pra lhe escutar, o meu Deus, ninguém consegue dele se esconder, se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está, e ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar, ele está aqui, tem glória dele aqui, a alma tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar, que só há um Deus em toda terra e céu, e outro igual não há, e ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo, fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar, ele está aqui, tem glória dele aqui, a alma tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar, que só há um Deus em toda terra e céu, e outro igual não há, 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 Noa, 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 noa